Explosion games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dust novamente, molecada, e estamos aqui na prisão dos anciões para enfrentar o Ur-Ox, príncipe das chamas, rebento de Oryx. É, mano, bicha, não é fácil não. Então, molecada, o único diferencial desse boss, primeiro vamos falar aqui, ó, desse spotzinho que a gente achou aqui maroto, que eu achei um lugar muito bom para ficar, que é subir na escadinha aí que vocês estão vendo, logo à esquerda do mapa aí, ó, só ficar nesse local, dois ficarem aí, um do outro lado e ficar revezando aí, se movimentando sempre nesses lugares, porque o bagulho é louco, velho. A única diferença desse boss aqui é que ele acaba colocando, ó lá, o Ur-Ox invoca sua ira. Quando fica o nome escrito em vermelho embaixo, ó lá, a ira de Ur-Ox queima o chão. Cara, tem que pular e tentar ficar o máximo de tempo no ar possível durante 10 segundos aí, senão você vai queimar aí os pezinhos, né? E, cara, a única habilidade do arcano que eu acabei mudando aí é aquela quando você mira, você, tipo, fica planando o tempo no ar aí, parado e... Mano, é só isso. Eu gostei, tipo, eu preferi ir com a visão da confluência, o dano aí do local era o fogo, então, tipo, eu coloquei aí a visão da confluência, martelo negro e a galahorn e eu tava aí, eu, o do mal e o Medeiros, beleza? Mano, essa foi, acho que, a nossa segunda tentativa, porque a primeira do mal, quando tava faltando 2% da vida do boss, ele teve que ficar away, daí apertou, porque no finalzinho parece que começou a vir mais inimigos e o bagulho ficou louco e acabamos morrendo, cara, quando ele tava away, faltando, acho que, uns 2% de vida do miserável, mas firmeza. É... O caçador, nessa parte também que tava jogando era o Medeiros, então, tipo assim, você tem que ir dosando o pulo dele, como o dele está fazendo ali, pra não ficar no chão. É... O arcano, acho que é o mais simples, cara, com essa habilidade muito foda do arcano aí de ficar planando, você vai tomar aí uns 2, no máximo 3 hits aí. É... Eu tava, se não me engano, aí já no level 33, não tenho certeza agora, mas acho que era isso mesmo. E... É... Basicamente é isso, cara, vocês tem que limpar sempre esses inimigos que estão próximos de vocês, nesse spot, e... E sempre que puder, ir dando dano nele. É, ir dando dano nele. Nossa, foi meio rimado isso aí, mas beleza. É... E um outro esqueminha que a gente acabou arrumando aqui, olha isso, cara. É só pegar martelo negro, cara, e sentar o reio na cabeça do bicho. Se tiverem 2 atirando ao mesmo tempo, com a martelo negro nele, ele fica bugadão, e vocês vão passar de boinha. Claramente, se vocês não errariam o tiro igual eu vou fazer daqui a pouco, né? Aí eu vou ter que recarregar a munição, ó, aí ele sai do bugzinho, aí ele lascou tudo, né? Então você pode fazer o quê? Nesse glitchzinho, vamos dizer assim, nesse bugzinho, enfim, ou... Uma vantagem pra gente, vamos dizer assim, é... Vocês tem que fazer com 2 personagens, e o outro fica limpando a área. Então fez eu e Medeiros com as de sniper, e o do mal ficou aí limpando a área, e às vezes ele ficou atirando com a quebra-gelo, beleza? Pra tentar ajudar a gente também. Só que acabei vacilando ali, acabei errando o tiro, como vocês viram, e vai acabando a munição, e o bagulho é louco, bem frenético. Mano, tá muito da hora essa parte da DLC, pra falar a verdade pra vocês, é o que mais tá interessante, pelo menos por enquanto. É... Eu usei equipamentos e armas, eu também gostei bastante, mas eu achei que faltou muito conteúdo aí pra história, eu achei que tinha que ser muito mais complexo, ou complementado, ou ter algumas cutting scenes no meio da história, enfim, não teve, e eu fiquei muito chateado, por isso eu tô muito chateado, mas fazer o quê? Então basicamente aí, você tem que ficar nessa parte mesmo, fazendo esse esquema que eu falei pra vocês, eu acabei morrendo aí, que beleza, né? Que beleza. Só pode renascer depois que acabar o tempo ali, se eu não me engano são uns 15 segundos ali, e só o amigo pode te reviver, ou usar o resplendor se você for arcano, né? Mas de boa. Eu só, mano, eu uso o resplendor em último caso, é bem difícil eu acabar usando ele, assim, quando eu morro aleatoriamente, assim. Só se tiver no finalzinho, assim, o boss tá morrendo, então, tipo, tem como você dar um último sacrifício aí pra tentar matar ele no final. Só que evita bastante, deixa mais pra um salva-vida mesmo, assim, vamos dizer. Outra coisa, vocês viram ali que no lado direito, um pouquinho antes aí, alguns segundos antes, vem sempre um ogro ali, ó, do lado direito e na parte de baixo. Ele sempre vem no mesmo local, galera. Então quando ele vinha, vocês, tipo assim, eu pelo menos tava evitando, o Medeiros não, ele tava soltando o Galahorn na torre direita, já eu não, eu tava evitando soltar meus tiros de Galahorn e tentando jogar minhas Galahorn direto no boss. Desculpa, no boss não, no... Ô, caramba, no gordão lá, velho. No ogro. Nossa, sumiu pra lavar o ogro da minha cabeça, pega nada. Então eu tava guardando pro ogro aí, às vezes pras bruxas aí, como vocês tão vendo, tipo, pra não dar merda, entendeu? E acabar limpando os inimigos, que é mais riscado do que o boss, que o boss vai ficar sempre ali, cara, entendeu? Então você vai dando dano nele, de novo, dando dano. E se possível, se for usar recarga, se tiver tempo pra usar recarga, assim, rápido, vocês usam recarga verde também, pra você fazer o esquema da martelo negro de novo. Eu não fiz isso, porque o melhor já tinha usado o da Galahorn, e ele também acha que tinha acabado a munição dele da martela, não tenho certeza agora se tinha acabado ou não a munição dele, né? Mas se tivesse acabado ia ser ruim pra caramba, né? Aí eu acabei usando a da martela, só ia dar tiro sozinho e não ia funcionar. o esqueminha de ele ficar ali parado, tomando o hit direto. Então eu acabei preferindo guardar a minha munição pesada pra Galahorn, pra ficar limpando os inimigos mesmo, que era muito melhor. Beleza? Eu ainda não estou, quando eu tô gravando esse vídeo aqui agora, ainda não estou no level 34. Espero que ainda hoje, hoje é quinta-feira. Vou ver se ainda se eu coloco esse vídeo ainda hoje. É... É quinta-feira de tarde já. Vai sair de noite, mas enfim, vamos tentar aqui, fazer o máximo possível pra vocês verem aí. Eu e a gente matando o Orox. Eu tava aí com o Dumao, provavelmente você já conhece o Dumao aí, com certeza já fez live junto, tem o canal dele também, o Dumao. Então procurar aí no YouTube aí, Dumao, o dia que tá escrito ali, D-U-M-A-L-L, que vocês vão conseguir achar o canal dele de boinha. Tem um capirotinho lá no... No canal dele lá, pequenininho, que vocês vão identificar de boa. Ele também traz vídeo de Destiny, Call of Duty, enfim. É um parceirão aí também da gente, que tentamos aí passar e passamos, né? Passamos, passamos, passamos. Passamos, passamos, passamos. E foi de boinha. Infelizmente ele não passou de primeira, porque ele ficou, ei, vagabundo. Uma brincadeira. E, mano, tem que ficar pulando nessa parte. De novo ele fica queimando o chão, ele tá quase morrendo esse Fela da Mãe lá. E não morre, velho. E não morre, parece que tá benzido o Fela da Mãe. Borre, capirotinho. Olha, falta só um tiquinho, eu que vou morrer. Oh, morri. Olha aí, no finalzinho eu uso o Esplendor, eu suscitei um Alice Miguel e vou lá matar e tome na cara, velho. Olha lá, tá de Grimório. O Rox, mais uma cartinha aí. Gerei seis orbes de luz matando o Fela da Mãe, vocês viram, né? Então, molecada, o vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ajudado vocês com as minhas armas, com as habilidades que eu tô usando no meu personagem. Espero que vocês tenham ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui!